Sim, vamos expor a hipocrisia corintiana, vamos expor, esse vídeo é só pra isso, tá ligado? Porque o que acontece? Os caras, até pouco tempo atrás, enchiam o saco em clássico, pô, você ia jogar contra o Corinthians, às vezes até com o time ruim dos caras, falam, mano, difícil, né? Pô, os caras vão compensar aí, às vezes, na entrega e tal. Hoje nem isso, hoje o Corinthians perde na porrada, perde no resultado, perde em tudo. A grande questão é que eles nunca deixaram de bater, né? Eles nunca deixaram de bater também, parece que agora virou o time santo, né? O time devia ir pro Vaticano e canonizar o elenco do Corinthians, porque na cabeça dos corintianos o time é uma benção. Vamos expor, vamos expor mesmo, eu não tô nem aí, beleza? Já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Participe do nosso clube de membros também, pra participar do grupo do WhatsApp, pra concorrer a camisas, tá? Sorteios aí que a gente faz também pra galera que é membro do canal, beleza? Só clicar em seja membro, eu acho que o iOS não dá pra clicar no botão, acho que é só ir no link na descrição aí, você tem acesso, beleza? E ó, o Bruno Cassiano, ele colocou, acho interessante, o Palmeiras postou, pra quem não viu, né? Uma brincadeira aí, hoje também rolou jogado ensaiado, o Fabinho ali, como se o Veiga fosse chutar na cabeça dele. Aí ele colocou aqui assim, ó, Acho interessante dois pontos pós-derby. Um, a normalização de uma agressão por parte de alguns comunicadores. E dois, a normalização de um erro nítido de arbitragem que não foi alertado pelo VAR. Eu detesto entrar nesse couro, mas se fosse do outro lado, era uma semana de polêmica. Eles estão falando que esse gol aí foi irregular. A barreira toda andando, inclusive na hora do gol, vou até colocar aqui pra vocês verem depois, O Breno Bidon, ele empurra o Fabinho, então assim, o Fabinho, ele só tava à frente, né? Porque eles estão falando que o jogador, no caso do time que vai bater a falta, não pode estar a não sei quantos metros ali da frente da barreira. Só que o Fabinho é empurrado pelo Bidon. O Bidon foi tão cabaço que ele acabou ajudando nesse empurra-empurra dele aí. E os caras, e eu vi, pô, o próprio Kroos, uma galera falando assim, vai reclamar disso. E outra, tira esse gol, ainda é 1x0 e o Corinthians, pelo amor de Deus, né? Mas tá bom, deixa o cara reclamar aí. Só que o cara tá falando aí da agressão aí do Veiga pro Garro, né? E eu achei certa a expulsão do Veiga, tá? E eu não discuti com isso. Aí você vai pegar... É isso que eu gosto. Eu não sou tão fã do Twitter hoje, mas o que eu gosto nele é resgate. O resgate... E nem a... Ah, você tá resgatando coisa de 10 anos atrás. Não, não, filho. 16 de junho de 2024. Tipo ontem, praticamente. Aí... E o Carlos chegar do jeito que chegou ali tá correto também. Carlos Miguel que empurrou o Caleri, que cai de costas. Que poderia facilmente ter batido a cabeça. Foi pra conversar, encostou e o adversário desmontou. Mas o cara não fica... Não tem nem vergonha na cara. Foi pra conversar. O Carlos Miguel já chega empurrando. O homem de 2 metros e pouco chega empurrando o outro. E o cara me coloca aqui. Foi pra conversar. Mas tem umas coisas que é foda, hein? Olha lá. O adversário desmontou. Como aconteceu em outros 3 lances dele rolando no chão por nada. Meu Deus do céu. Aí tem que proteger. Tem que proteger aqui até o São Paulino. Porque de fato o Carlos Miguel deveria ter sido expulso ali naquele lance. E não foi só isso não. Aqui eu coloquei. O Pedro Gonçalves colocou. O que o Alex Miller fez um post aqui sobre o lance do Veig e tal. Aí ele colocou que lá na quebrada quem agride pelas costas é chamado de safado. Pilantra, covarde, bunda mole, entre outros. O cara que tem um Fagner no time falando isso aqui, hein? Um profissional da imprensa relativizar a agressão é o fim do posto. Esses são os mesmos que quando vem o pau quebrando na rua chamam organizadas de bandido. Só que deixa eu falar um negócio pra você. Na minha quebrada, quem coloca o dedo na cara, inclusive de menor de idade, que é importante lembrar que o Estevão é um moleque. Quem coloca o dedo na cara aqui tem que arcar as consequências também, tá? Então os caras querem falar às vezes de quebrada, disso, daquilo. Eu, né? Hoje eu não moro a quebrar. Vou pagar de quebrada hoje que eu não moro a quebrar. Mas eu cresci. Literalmente as duas quebradas que tem na minha cidade foi onde eu cresci. E eu já me lasquei por fazer isso aqui, tá? Eu já, inclusive, não vou revelar aqui as minhas situações da vida, mas eu já me lasquei por colocar o dedo na cara, por querer crescer em cima dos outros e tudo mais. E tem isso aqui que eu coloquei, né? Tem nem dois meses que a torcida dos caras estava literalmente, eles estavam literalmente batendo em criança. Eles estavam, a torcida do Corinthians. Eu não tô inventando aqui. Eu tô respaldado aqui. Não é quando você imputa uma coisa a alguém que não fez. Mas todo mundo viu, a torcida do Corinthians bateu em criança, né? E graças a Deus, ocorreu uma tragédia. Os moleques foram espertos ali. Teve pais, os pais dos meninos que estavam jogando lá no futsal do Palmeiras. Os pais que tiveram que ir lá conseguir segurar porque não tinha policiamento no dia, tá ligado? Então os caras estavam literalmente batendo em criança. E eu não vi a repercussão disso. Agora um encontrão do Veiga, o cara chama de safado. Olha o que ele chamou ali? Covarde, bunda mole, pilantra. Porra, os caras estavam batendo em criança outro dia, pai. Aí é foda, né? Aí é foda, ó. E aqui, olha lá, ó. O Valentão, tão corajoso, bateu pelas costas. É claro que tá sendo aplaudido pela torcida merda deles. Depois que o Fagner encerrar a carreira dele, desse daí, não vem chorar, né? Mais uma, né? Que o Fagner já encerrou uma carreira aí. Daí a gente brincou que esse Fagner, que o... Ô, o Hendrik, meu... Aí, bate na massa aí, pai. Sabe qual que é o problema do Fagner? É que ele nunca encontrou mais louco que ele. Na hora que ele encontrou mais louco, bem mais forte que ele, ó. É isso que acontece, né? Que ele sempre bate em jogadorzinho mais bobo, né? Pô, outro dia ele brigou num... Ele tomou num amistoso, né? Corinthians jogou um amistoso lá. Ele foi querer peitar o cara e empurrou. Ele falou, mano, sai daqui. Tipo, é que remédio pra doido é o mais doido. Não tem jeito. E aqui mais uns... Ó, e assim, aqui são... Quanto que eu coloquei aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro tweets aqui. Se você procurar, tem muito mais, viu? Tem muito mais. Os mesmos caras que condenaram o Veiga aplaudindo o Carlos Miguel. Os mesmos caras que condenaram o Veiga não falando absolutamente nada sobre a confusão lá com as crianças. Tá ligado? Com as crianças. Porque além da clubismo, se eu vejo alguém da torcida do Palmeiras agredindo criança, não tem como eu proteger isso. E os caras, mano? Nem aí, tá ligado? Nem aí. Ó, o pescoço do jogador faz um movimento de chicote. Ele poderia ter uma lesão cervical seríssima. Não existe justificativa nenhuma no mundo pra comemorar uma entrada dessa. E no próximo derby, se o Fagner quebrar alguém, eu não quero ouvir um A. Foi esse post aqui. Aí, resgataram aqui. Bate neles, Carlos Miguel. Tá vendido mesmo. Que se foda, mano. Igual eu falei no começo. O único lado bom do Twitter é isso, cara. É realmente você poder resgatar a hipocrisia da galera. Porque tem muita hipocrisia, né? O Twitter, a gente vê os caras... A gente entende, às vezes, pô, o cara tá nervoso, né? Perdeu um derby. O cara, pô... São três anos, tá? Eu sei que dói, viu, corinthiano? Eu entendo a sua dor. Quer dizer, eu não entendo. Porque eu não lembro quando o Palmeiras ficou três anos sem gado o Corinthians. É muita coisa. Até quando o Palmeiras tava sendo rebaixado e o Corinthians campeão mundial, a gente não perdia tanto pros caras. A gente, na real, nem perdia pros caras, né? A gente ainda conseguia bater de frente. Agora, os caras são três anos sem gado a gente. E, mano, enquanto a gente tá... Ganha o derby. No outro dia, tá o Felipe Anderson treinando com a equipe. E aí, Maurício. Os caras tá com o mosquito e o moleque da base pedindo a rescisão, tá ligado? Então, eu entendo. Vocês estão sofrendo. É duro. É triste. É triste. E eu espero que piore muito. Porque eu já vi esse time... O Corinthians representa tudo de ruim que existe pra mim no futebol, tá? E isso aqui... É por isso que eu sei. Às vezes o pessoal tem mais rivalidade com o São Paulo. Eu entendo. É muito pessoal de cada um, né? Hoje tem muita gente com o Flamengo. Mas eu sempre tive isso com o Corinthians, mano. Eu fico nervoso. Mesmo igual agora que o time dos caras tá mal, né? Que a gente sabe que, pô, é só pelo menos jogar mais ou menos que ganha. Mesmo se eu fico muito nervoso. Porque pra mim significa muita coisa ganhar desses caras aí. E aí, quando tem esse choro aí, mano. Você vê como que é a hipocrisia no bagulho. Você vê como que o corintiano é um bicho difícil, mano. Porque ele realmente protege umas coisas absurdas. E, né? E cria um caso com o negócio que ali... Pô, foi expulso, tá ligado? Se o Veiga ainda não tivesse sido expulso, até entendia. Pô, realmente o Veiga chegou ali e não foi expulso. Merecia. Mas não. O Veiga foi expulso. E o jogador deles que fez pior, ao meu ver, foi pior do Carlos Miguel. Se quer, eles comentaram. E alguns protegeram. Enfim. Isso aí, né? Vamos rir dos caras aí. Beleza? Deixa seu like. Sua inscrição no canal. É isso. Tamo junto.